Momento de descontração. Então Ivan, estamos aqui. Hoje é dia 30 de outubro de 2012, numa terça-feira, 7h04 da manhã. Que desgraça. E estamos aqui num momento fatídico onde eu estava te entrevistando, veja só. Isso aqui é mais ou menos o make-off da entrevista. Eu não sei, cara. Eu estou numa voz de sono do caralho. Eu te entrevistei com essa voz. Espero que saia tudo bem apesar dos pesares. Mas, sei lá, estamos aqui para falar sobre química. O que você aprende em engenharia química? Já que você está aí no quarto período, creio eu. O quinto, não sei. Exatamente. Você pode ver que o Ivan é fã de Muppets ou fã de Pânico na TV. Vai saber. E aí? O que você tem para falar com a gente? Eu terminei com a Natália. Muito triste, cara. Estou muito triste. Não fui no show do Capital. É sério mesmo. O que que rolou? Então, beleza. Um ótimo assunto polêmico e chamativo são conflitos amorosos. E quando você vem para fora, dói menos. Isso ficou bem gay. O que aconteceu, cara? Qual é a sua história de amor? Você conheceu uma menina que gostava de meninas. Por você parecer uma menina, ela gostou de você. Pois é, também. Feio pra cacete. Ela era vesga. Eu acho que ela não escutava, não enxergava bem. Ela era vesga e eu não escutava. É. Porque às vezes ela pode ser os dois. Ela pode ser muito arregaçada. É. Mas ela era bonitinha. Tinha um corpinho legal. Mas não deu pra mim. Pensei que ela fosse dar pra mim rápido. Porque ela era mais velha. Mas acabou que não. Minha era mais contínua do que a minha mãe. Minha avó. Ela era mais virgem que sua mãe. É. Quase isso. Aí... Foi foda, né? Mas aí o que rolou? Ela falou assim... Ah, pá. O Capital Inicial tá muito louco. Pá. Não sei o que. É. 10 horas da noite no show do Capital. Ela me ligou e disse que tava com um cara lá. E o cara tava lambendo ela toda e tava apertando os peitos dela. E eu fiquei muito louco. Mas a gente sabe que isso... Que a vida veio tão drástica assim. Quanto é a versão real? Eu sabe... Eu soube que ela tava em casa chorando também. Se derretendo em lágrimas. E que a colega dela foi sozinha. Por que que você não foi e pegou a colega dela de forma que você se saísse por cima da carne seca e ela... A colega dela é mais gata e simplesmente eu não teria chance. E provavelmente eu ia levar um tapa na cara. Você ia fazer eu gastar 40 reais na porra do show que eu nem queria. Pra pegar uma mulher que eu realmente não ia pegar? Aí é por você, filho. Ela pediu pra eu levar um cara amigo meu. Tô levando. Aí é que ela ia arrumar lá. Dependendo da sua lábia. Minha lábia. Do seu salário lá no shopping. São várias variáveis. Várias variáveis. Tá aí uma música do... O Engenhos do Havaí, cara. Não é? Na verdade você sabia só pelo seu subconsciente. Canta um pedacinho dela. É meio indiano assim mesmo. Meio mistura de indiano com paquistanês. É muito bonito. O que mais? Quando você tá peidando, fedendo... Como é que você sabe? Filho da puta. Porra. Porra, filho da puta. Essa cadeira. O senhor vai ficar... Então... Também gostaria de saber... Ele tá chorando, gente. Caso vocês não podem ver... Não, vocês podem ver assim... No canto esquerdo do áudio você pode ver ele enxugando a lágrima. Isso foi uma... 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 Isso foi uma enxurrada de muco. Isso que eu queria falar. Ai meu Deus. Como é bom ser vida louca. A música é assim, ó. Bolsa esquerda só tem peixe. O direito tá cheio de onça. Ai meu Deus. Como é bom ser vida louca. Ivan, faça um comentário a respeito das coisas que você sabe ou das coisas que você gosta. Um pouco da sua voz no meio desse programa. Vai. Somos o que há de melhor. Somos o que dá pra fazer. O que não dá pra explicar. E não se pode escolher. Aleluia. 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 Essa foi um pedaço da música do Mr. Bean no episódio que ele está na igreja. Amém. Enquanto isso o Ivan continua falando enquanto eu voa só no meu nariz. Uau. Eu acho que ele esqueceu da parte de Danilo. Eu tenho aula de física 3. Ivan. Você não vai se despedir dos seus clientes não. Cara, eu nunca me senti tão rico comprando Fruit Loops. Quando eu era criança pra mim isso era muito caro. Fraga. Meu Deus. 11 reais em uma caixa dessa. Eu nunca vou ter dinheiro. Ô. Despeça-se contando uma anedota. Uma anedota? Uma anedota é uma piada, não é? Exatamente. Exatamente. É o menino da sagacidade. Ele anda. Você sabe que a anedota é uma piada. Eu subi meu chinelo, cara. Peraí. Eu tô ficando triste. Eu tenho uma boa. Muito boa. Muito boa piada. Você sabia que... Sabe que... Isso que eu sei. Isso é uma... A prova que um homem pode prestar atenção. Duas coisas ao mesmo tempo. Cara... Essa é boa. Esse é o som do high five. Pra fechar também. Faz pro alto assim só. Assim ó. Esse foi o som de um high five pela piada muito boa. Eu outro dia perguntei ao meu cachorro também. Perguntou o que? Qual o pior cantor? Ele me respondeu latino. Puta que pariu. E com essa a gente se despede por aqui com o som de ônibus ao fundo. E... Uma música do latino. E se possível a mais escrota dele. Fala aí, Ivan. Qual música que você quer que toque no final desse programa? Vai sacudir, vai amar... É do latino. Todas mesmo? Todas mesmo. Todas ele copiou, né? A cena dele vai ser de alguns dias. Minha amiga. Então... Mas do latino realmente. Vamos pegar uma bem tosca. Uma que ele cantava em 1995. Ele tem alguma? Me leva... Me leva... Me leva... A tina... A tina... A tina me... A tina me... A tina me... A tina me... Boa noite. O Ivan tá... Tá fugindo da minha casa aqui. Tá muito bom. Muito bom. Deixa eu ir lá porque ele já tá atrasado pra aula. E como eu disse, agora são... Quantas horas, Ivan? 7h12. 7h12 da manhã. A gente se despede aqui com a música muito ruim do latino. Adeus e até a próxima transmissão. Fala daí. Fala tchau filha da puta. Tchau filha da puta. Minerva, Minerva Eu sempre, eu sempre quis